Então, rapaziada, eu vou falar aqui com vocês duas coisas, mano, que uma que agrega que vai mudar a sua vida e outra coisa que não agrega nada na sua vida, que todo mundo sabe, mas todo mundo faz errado. A primeira coisa, mano, é você ser otimista, tá ligado, mano? O que é que você é ser otimista, mano? Você é uma pessoa que acredita. Deus, ele abençoa, entendeu? Quando você acredita de verdade, mano, que você, tipo, que você tá evoluindo, que você vai chegar lá, entendeu? Tudo é um processo de evolução, mano. Então, o primeiro passo, mano, pra vida, pra você chegar onde você quer, mano, é você ser otimista, mano. É você acreditar que vai dar certo, não ter medo do que vão pensar e meter bala, mano. E a segunda coisa, mano, que não agrega nada na vida das pessoas e todo mundo faz é falar mal da vida dos outros. Eu vou falar que eu também não falo, que eu falo também, todo mundo fala. Seu caráter é o que você é, mano. A opinião dos outros é a opinião dos outros, entendeu? Aí vai de você distinguir até onde você aguenta o fardo, né, de carregar, de ser você. Antes eu ficava muito roubado, assim, com algumas coisas que as pessoas diziam de mim, falavam, assim. E hoje, cara, eu não... Sabe o que eu penso assim, mano? Eu penso assim, tipo, eu não falo mal de ninguém, não desejo mal pra ninguém, entendeu? Eu acho que isso, cara, quando as pessoas falam mal de você, assim, mano, é bem mais referente na vida dela do que na sua, entendeu? Quando você deseja o bem, mano, é igual eu falei, tipo, você tem a empatia com as pessoas, sabe? Empatia, mano, é você se pôr no lugar dela, mano. Às vezes, mano, você tá julgando uma pessoa, mas você não sabe o que ela passa na vida dela, mano. Se ela tem problema com a família, ou não sei, a situação que ela tá passando, tá naquele momento. Eu acho que por isso que o mundo não muda, cara. A gente tinha que ser diferente, sabe? Às vezes, mano, a gente mesmo assim falar coisa pras pessoas é que ofende, mano, entendeu? E vocês não sabem o poder da palavra, mano. A palavra, você pode mudar uma vida, mano. Às vezes, mano, a pessoa só precisa disso, de um incentivo, mano. Então a ideia do vídeo de hoje, mano, é... não seja uma pessoa assim, sabe, mano? Não seja uma pessoa mais otimista, que acredita, que olha o próximo como espelho, afinal, pra Deus, nós é tudo igual. E se você tem uma história aí que é parecida com essa, deixa nos comentários, mano. Se você, tá ligado, se motiva com o canal aí, tamo junto.